Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um negócio rapidinho aí, desculpa a bagunça aí que eu tô na sala de retém aqui na minha logística. Eu quero falar um pouco pra vocês aí, investidores, que teve complexidade hoje em acessar o aplicativo da Clear. Muita gente reclamou, principalmente quem tava com ações aí que vinham numa crescente muito grande, principalmente ações aí da BID 4, BID 11. E hoje, quando as ações começaram a cair, a bolsa abriu, as ações alavancaram, depois tiveram uma forte queda, então o pessoal reclamou muito porque não tava conseguindo acessar o aplicativo da Clear. Não logava, falava que a senha não batia. E galera, eu sou cadastrado na Clear, tem algumas aplicações lá, inclusive tem aplicações aí em BID 4, mas eu sei que elas caíram. É uma hora, no meu ponto de vista, que eu achei interessante comprar mais pra poder diminuir o preço médio e ter lucratividade depois aí a médio e longo prazo, né? Que investimento é pra isso. E o que eu achei interessante foi o seguinte, eu também sou cadastrado na Rico. O sistema da Rico também estava instável. Conversei com alguns amigos aí que tinham cadastro na XP, também apresentou instabilidade, que é de um único grupo. Então, muito provável que é um servidor, digamos assim, praticamente igual pra todos. Então, galera, o que que acontece? Teve outras pessoas aí, eu tive pessoas que operam no home broker do Santander, disse que estava perfeitinho. Pessoas que operam no home broker do Inter, já disse que teve algumas oscilações, mas nada assim de tão agressivo. Eu queria saber a opinião de vocês que trabalham aí com a Clear, que trabalham com a Rico, algum outro home broker. O que vocês tiveram de dificuldade? Vocês tiveram dificuldade em acessar o home broker hoje? Tiveram dificuldade pra operar? Porque na Clear, na Rico, eu tenho cadastro lá, mas eu parei de operar com eles há um tempo. E na Clear eu fui mais pra parte de renda variável aí das ações, pela flexibilidade dela me dar aí, não cobrar a taxa de corretagem. Aí muita gente pode pensar que é o barato que sai caro. Mas, na verdade, se eles oferecem o serviço como corretora, eles têm que entregar o serviço independente do pacote que eles oferecem. Não existe aquilo, a gente não vai cobrar o serviço de corretagem, porém o teu sistema vai ficar oscilando. Ah, não, mas se você for pra Rico, que a gente cobra um serviço de corretagem lá, o teu sistema vai dar uma melhorada. Agora, se você for pra XP, que as taxas de corretagem são maiores, aí o teu sistema vai ficar 100%. Não existe isso, galera. É igual o Banco Inter. O Banco Inter, ele é um banco aí totalmente online, e o sistema dele funciona muito bem. Tanto na parte do sistema bancário, quanto na parte de cartões. Isso eu tô excluindo o home broker, tá? Falando da plataforma dele pra poder alinhar uma com a outra aí. Então, eu também senti certa dificuldade. Tinha hora que você entrava, o ativo não aparecia valor, o ativo tava congelado, você ia numa outra aplicação, o ativo tava rodando, tava pegando fogo naquela queda. Eu vi até a hora que foi aproximadamente uns 12%. Depois deu uma estabilizada. Tô falando na parte de BID 4. Vi algumas aí, como a Paranapanema, que teve uma alta bem considerável, de 7 e poucos por cento até uma hora que eu verifiquei. Mas, assim, eu estava verificando até no próprio B3, né? No site deles aqui, que ali tem um certo atraso, só pra eu poder verificar mesmo o que tava ocorrendo com as ações aí. Mas eu achei isso complexo. Então, eu queria saber de vocês aí, se tiveram essa complexidade, como eu perguntei agora há pouco aí, pra contar no que você opera, pra gente poder agregar valor aqui com a galera, e realmente deixar minha indignação aqui com a Clear. Eu acho que se eles não têm ainda um suporte, né? Pra aguentar um fluxo grande de pessoas que realmente... Eu entendo que depois de muitas lives aí, principalmente do Tiago Negro aí, do Primo Rico, tem o... Se eu não me engano, acho que é o Pete Money também, que a galera falou. Eu não lembro se o nome estiver errado, vocês me corrigem, porque eu só ouvi falar, não acompanho esse cara aí. Mas as lives do Tiago Negro, creio eu, elevaram o número de pessoas aí investindo na Bolsa de Valores, seja em renda variável, seja em renda fixa, no Tesouro Direto aí também, né? Então, eu acho que como esse número aumentou, creio que as corretoras não estavam preparadas aí pra tamanho avanço na carteira de clientes. O que veio a ocorrer nessa parte aí, digamos, operacional, que não fica estável, né? Que dá toda essa instabilidade aí. Então, eu achei assim um pouco complexo, um pouco ridículo, melhor dizendo, da parte da Clear e demais aí corretoras, porque como que você faz? Se você quer dar uma travada, se você quer comprar mais, se você quer operar, quer vender, porque você já teve uma lucratividade num período aí, você já acumulou uma certa alta e você quer vender pra não perder mais, como que vocês agiram nesse caso? Quem precisou fazer isso daí? Porque realmente eu acho que teve muitas pessoas que saíram prejudicadas com essa queda de sistema. Eu entrei em contato com a Clear, a Clear simplesmente fala assim, olha, a gente está com o sistema um pouco, com um pouco de instabilidade no momento, ou seja, está com o sistema instável. Mas aí, quem que vai pagar o preço? A pessoa que está lá pra ser acionista, né? Porque realmente os pequenos pagam isso. Garanto que os grandes também, eu não sei em que corretora que eles operam, mas muito provável aí que os homebrokers de pessoas que investem pesados na bolsa devem ser um homebroker muito mais estável, até pra não correr esse risco aí de ganhar e perder uma grana muito alta. Que eu vi que as operações ficaram muito grandes hoje na parte de BID 4, que é a parte que mais está estourando no mercado, a galera falando, mas fiquei indignado aí mais uma vez pelo sistema da Clear. Então fica aqui a minha subjeção sobre o sistema, sobre a plataforma da Clear. Não consegui nem operar no sistema deles aqui no browser, sendo tanto a parte antiga quanto a parte nova da aplicação deles. Consegui muito poucos acessos realmente na parte do smartphone. Foi o único que me atendeu, mas isso já na parte da tarde, que eu acredito que quando os volumes baixaram de transação, que o preço deu uma pequena, digamos assim, estabilizada por volta de 8% negativos, se tratando de BID 4, aí o sistema parece que normalizou e sendo assim conseguiu o fluxo então trabalhar normalmente dentro da plataforma da Clear, que é uma das que estão aí com um nome exponencial muito elevado no mercado, devido a não cobrar a taxa de corretagem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui meu feedback, infelizmente negativo. A galera sabe que eu sou muito positivo. Quem me acompanha aqui no canal, nas redes sociais, lá no Instagram, quem me acompanha sabe que eu gosto de falar sempre positividade. Mas infelizmente tem alguns vídeos que a gente realmente tem que falar dessa parte negativa para se tratar da realidade. Mas escreva aqui nos comentários então aonde você está vendo esse vídeo, não sei qual plataforma que você está vendo. escreva aí o que você achou da Clear, o que você achou das estabilidades e a instabilidade. Se você tem algum home broker que você opera, que você pode indicar para a galera, deixa aí também que eu acho que vai ser de ótimo, bom uso. Tá legal? E tem muitos livros de investimento que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Eu acho bem interessante, galera, para a galera comprar, começar a ler, começar a aplicar, porque Bolsa de Valores realmente vicia. Parece que você quer estar ali ponto a ponto, ficar olhando e tal. e eu já creio que é um investimento mais a médio e longo prazo mesmo. Coloca, deixa lá, de repente você estipula um preço que você quer comprar, que você quer vender, chegando lá a operação é concretizada. Tem vários fatores, várias variantes para serem aplicadas aí, mas basicamente é isso. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí no vídeo. Não esqueça aí, curta, compartilhe, favorite muito, ative o sininho também, beleza? Um super beijo e até o próximo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto